Queridos, a paz do Senhor Jesus. Que maravilha, que bênção estarmos neste congresso. Quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de nos reunirmos mais uma vez em um congresso. Depois da pandemia, a gente fica mais grato a Deus a cada ano que a gente pode fazer a obra dEle. Eu vou dizer de novo, a gente fica mais feliz a cada ano que pode fazer a obra dEle. Quero agradecer a Deus e a parabenizar nosso paixão presidente por este lindo encontro que está sendo realizado nestes dias. Um congresso histórico que já muitas gerações foram alimentados, formados, talhados por Deus. E hoje, creio que na maioria é uma nova geração para que eu estou me dirigindo, já que há quatro anos muitos de vocês eram adolescentes, não é? E outros já estavam iniciando na idade jovem e hoje já estão mais maduros. Creio que muita coisa tem acontecido nestes quatro anos, até porque passamos pela inesquecível pandemia que a gente pensava e alguns diziam, como será quando voltar tudo ao normal? Se é que iria voltar, como estarão os jovens? Como estará a igreja? A resposta está aqui. O Espírito Santo cuidou de vocês. Eu vou dizer de novo, o Espírito Santo cuidou de vocês. Eu não sou pregador de congresso. Aí eu preciso que vocês orem um pouquinho mais esta noite. Amém? Eu disse ao meu pastor, pastor, coloque outro. Tem gente que prega e faz muito melhor com a palavra de Deus. Mas ele disse para mim, o senhor sabe obedecer, o senhor prega a obediência na igreja que o senhor dirige. Eu digo sim. Então você vai ter que obedecer. Eu estou aqui por obediência. Mas creio que Deus vai ter misericórdia de nós. Ai, ai, ai. Se for pelo amém, eu já vou parando. Deus vai ter misericórdia de nós. Amém! Amém! Você vai orar? Amém! Diga assim, já estou orando. Já estou orando. Graças a Deus. Coral abençoado. Queridos, parabenizar nosso pastor presidente pela realização, pelo apoio à mocidade da igreja. Nosso pastor, eu mais do que outros posso dizer, porque onde ele está, seja na mesa, em casa, seja onde estiver, no carro, o assunto dele é a igreja e no meio estão os jovens da igreja. Quero também parabenizar o pastor Jefferson, aleluia, servo de Deus, que também ao lado do nosso pastor tem marcado gerações. E eu louvo a Deus. Eu fui adjunto dele com 12 anos de idade. Ele tinha 22, ele tem 10 anos mais do que eu. E é sempre muito bom estar perto do pastor Jefferson e pastor Josiel, que eu sei que se esforçaram muito por este encontro. Louvamos a Deus por isso. Adeus toda a glória esta noite, pelo que foi este congresso até agora. Adeus toda a glória. Amém! Abra a Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Vamos à palavra. Hebreus, capítulo 11, onde está o tema esta noite, nosso pastor, ele, entre os temas que sentiu a direção do Espírito Santo, sempre a última noite é o tema do congresso e eu quero ler com vocês. Vamos ler juntos o versículo 11. Versículo 2, versículo 3 e o versículo de número 6. Vamos fazer bonito? Amém! Vamos fazer bonito? Amém! Olhem para cá este lado daqui. Quem pode ficar em pé? Todos podem ficar em pé para ler o versículo 1. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Todo mundo em pé? Todo mundo em pé? Isso. Todo mundo em pé? Vamos lá? Ora, ora a fé. Leia o bem forte. Ora a fé. Está fraco? Vamos ajudar toda esta parte de cá também? Vamos nos levantar e vamos ler? Todo meio. Vamos levantar? Fica em pé. 1, 2, 3. Ora a fé. Está feio. Vamos ler juntos? Ora a fé. Ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a volta das coisas que se esperam e a volta das coisas que se esperam. Esse lado da galeria aqui, fique em pé, por gentileza. Vocês podem sentar. Vamos lá? Versículo 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Dá para ler melhor? 1, 2, 3. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Agora nós vamos pedir que toda esta lateral de jovens e o coral de jovens da central e ali aquele lado fiquem em pé, por gentileza, os jovens. E vamos ler o versículo 4. Vamos lá? Estamos esticando as pernas. Ficamos sentados o tempo todo. Então vocês já estão fazendo. Estou fazendo isso para que vocês se concentrem aqui. 1, 2, 3. Vamos lá? Está fraco? 1, 2, 3. Pela fé, a fé ofereceu a Deus. Maior saco de Cristo que era em mim. Eu falava o seu testemunho. E era justo. Canto Deus testemunho os seus homens. E morreu a cor do seu corpo. Para a minha palma. Amém. Alguém leu o 3? Não. Então ao invés do 4 era o 3. Vamos ler o 3? Vocês leem o 3? Vamos lá? 1, 2, 3. Pela fé, entendemos que os mundos... Vocês estão lendo muito rápido. Uma coisa muito profunda. Vamos ler mais devagar. 1, 2, 3. Pela fé, entendemos que os mundos... Pela palavra de Deus foram criados. De maneira... Agora sentem, por favor, muito obrigado. Grande coral, agora é com vocês. Vamos lá? Todos em pé. Encha o diafragma. Respire fundo. E vamos para o 6. 1, 2, 3. Ora, sem fé é impossível agradá-lo. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E nega a tua dor dos que eu busco. Só quem crê de glória a Deus. Podem sentar. Queridos, creio em Deus. Quem pode dizer este tema? Só quem sentir. Levante sua mão e diga, indicando, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Crer em Deus. Um tema essencial para a vida cristã. Pois sem fé é impossível agradá-lo. Uau, vocês estão muito fracos hoje. Sem fé é impossível agradá-lo. Agora a galeria está com preguiça de falar. Sem fé é impossível agradá-lo. A palavra de hoje à noite, assim como todo mensageiro, trouxe uma abordagem diferente a este tema. E eu creio que esta noite a direção que Deus nos deu, ainda que eu quis resistir a ela, e eu não sabia porquê, mas Deus foi guiando, guiando, guiando. E nós vamos obedecer a direção de Deus. A palavra de hoje à noite tem duas direções. Uma teórica e outra prática. A primeira parte tem por finalidade contribuir com argumentos e para despertar em você que é jovem, a se preparar para defender, explicar e compartilhar a sua fé. Eu vou dizer de novo, para que você possa defender, compartilhar e explicar a sua fé. Ok? Vocês ficaram com vontade de repetir, não foi? Vamos dizer juntos? Defender, explicar e compartilhar a fé. Isso foi o que Pedro disse, que nós deveríamos dar razão da nossa fé, a causa da nossa fé, a quem nos perguntasse. E eu sei que muitas vezes você fica com medo na sala de aula, fica com dúvida na sala de aula, e até às vezes o que se diz, coloca você em dúvida também. Esta noite nós vamos lembrar de alguns princípios, e vamos ver algumas evidências, pelas quais nós devemos dizer, eu preciso fazer de tudo, para que eu possa compreender melhor o meu Deus, para defender a minha fé, para explicar a minha fé, e para também compartilhar a fé. Quem entende, diga amém. A segunda parte desta mensagem, ela tem por objetivo nos levar a uma compreensão, do que o teu futuro, que o teu futuro depende da tua fé em Deus. Será que você pode dizer, a pessoa que está ao seu lado, toque nele e diga assim, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, diga para ele. Minha amiga, né? Você gostou dessa. Então diga a ela, meu amigo, minha amiga, diga para ele. O teu futuro, depende, da tua fé em Deus. Aleluia. Você quer dizer, para quem está atrás de você também, diga para quatro pessoas aí, teu futuro, depende da tua fé em Deus. Teu futuro, depende da tua fé em Deus. Teu futuro, depende só disso, tua fé em Deus. Vivemos em um mundo, de descrença. Hoje, naturalmente, temos dificuldade em crer nas pessoas. Nós temos dificuldade de crer, nos parentes, e temos dificuldade de crer nos amigos, e pior ainda, nas informações. Nós estamos vivendo no tempo das notícias fakes, das notícias falsas, e somos provocados todos os dias a deixar de crer naquilo que nós queremos e abrir mão do conteúdo da nossa fé. Eu vou repetir, somos provocados em todo lugar, em toda situação, em toda circunstância nesta vida, em relação ao mundo lá fora, para que nós deixemos de crer naquilo que nós cremos, e abramos mão, deixemos de lado, abandonemos, rejeitemos, nos separemos, recusemos aquilo que é a nossa convicção de fé. Somos provocados nas escolas, nas faculdades. Me lembro de um professor que toda vez que falava na faculdade sobre aborto, sobre tendências de ideologias de gênero, ele vinha para frente da minha cadeira, e quase que me cuspia, e com as salivas, de tanto falar alto como se eu fosse surdo. E eu acho que você também enfrenta isso, quando alguém descobre que você tem convicção de fé, você parece que se torna o alvo preferencial daquelas pessoas. Então, nós enfrentamos esta batalha da fé. Eu disse o quê? Não, eu não disse da fé só. Eu disse o quê? Batalha da fé. Preste atenção em cada palavra. Eu não vim esta noite, para estar aqui jogando palavra. Não, eu não vim só para cumprir uma escala. Eu trago uma mensagem de Deus esta noite. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo quer falar conosco, a respeito da nossa fé em Deus. Quem entende isso, diga amém. Então, na escola, na faculdade, é comum que enfrentemos o discurso atacando a nossa fé, como se esta seja algo que causa dano, como se a nossa fé prejudicasse, como se a nossa fé fosse algo que faz mal à sociedade, faz mal ao país. E você sabe quão boa foi para você a fé, quão boa foi para a sua família a fé, quão boa tem sido para a tua vida a fé. Mas as pessoas não compreendem isso. E o pior não é não compreender, é não querer entender, é não querer explicação, é não querer que você possa explicar a razão da sua fé. Queridos, nunca a fé em Deus foi tão atacada por ideologias, teorias e hipóteses que tem como objetivo único desconstruir a nossa fé. Eu disse o quê? Desconstruir a nossa fé. Nota 10 para vocês. Necessitamos ter convicção. Deixa eu dizer uma coisa. Já houve momentos difíceis para a fé, mas não foi de forma universal. Quem é da minha idade para cima sabe o que foi a cortina de ferro na União Soviética e no leste europeu, em que pessoas eram torturadas por sua fé. Mas era somente lá. A cortina de bambu, eu li muito sobre livros da minha adolescência, sobre a igreja, o que sofreu a igreja no Camboja, mas foi somente lá. O que sofreu a igreja na cortina de bambu, no Vietnã, mas foi somente lá. O que sofreu a igreja na cortina de bambu, na China, mas foi somente lá. Mas agora a guerra é universal. Eu disse que a guerra é universal, é global. E a batalha não é contra o físico, não é por tortura, mas é deter a tua liberdade de expressão e não permitir que você exerça a sua liberdade de consciência. Ou seja, que você diga, não posso fazer porque creio errado. Não, você tem que fazer porque nós queremos que você faça. Nós estamos vivendo os dias profetizados que o nosso pastor até escreveu na programação, na palavra pastoral dele, dias difíceis e dias trabalhosos. Tem muita gente que não vai aguentar esses dias. Quem não tiver convicção plena de fé na palavra e em Deus, não vai aguentar estes dias. Estes serão dias de purificação da igreja. Estes serão dias de santidade extrema. Estes serão dias de compromisso. Como falou o pastor Cândido, aqui esta noite passada, só para crente que tem compromisso. porque quem vai subir com vestes brancas é quem tem compromisso com Deus, com santidade e com a oração. Só quem entendeu esta palavra, levanta a mão e dá glória a Deus. Necessitamos ter convicção. Eu disse o quê? Necessitamos ter convicção. Firmeza. E aquela firmeza do apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Ele disse assim, eu quero que você abra a Bíblia e anote estes versículos. Nenhum versículo aqui terá uma importância menor para você. É mais importante do que eu falo esta noite. Porque eu sei em quem tenho crido. Veja que antes de Paulo dizer isso, ele está falando de uma batalha espiritual que ele está enfrentando. E ele diz assim que não se envergonha de exercer a fé. Aí ele diz na metade do versículo, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo. E estou certo. E estou certo. Estou firme. Estou convicto de que ele é poderoso. De que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia da sua vinda. Judas fala também da necessidade de nós enfrentarmos a batalha da fé. Judas 1, verso 3. Diz o seguinte, amados, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé. Olha só o que ele diz. insistindo que batalhassem pela fé. Ele diz assim, eu senti a necessidade de escrever para vocês e insistir com vocês. Você sabe o que é insistir? É quando aquela pessoa diz assim, pega o copo para mim e você não pega. Aí você diz de novo, pega o copo para mim e abre e você não pega. Aí você pega e diz assim, pega o copo para mim e abre, por favor. Você está entendendo? É ele dizendo assim, batalhe pela fé e você não está nem aí. Batalhe pela sua fé e você não vai me envolver. Aí chega o momento que você faz e ele diz, obrigado. Por quê? Porque você começou a entender que você tem que batalhar pela sua fé. Você está entendendo a palavra esta noite? Olhe para quem está ao seu lado e diga o Espírito Santo. Neste congresso, está insistindo com você. Saia da inércia. Saia da paralisação. Deixe de ser massa de manobra. Batalhe pela fé. Batalhe pela fé. Guerreiro pela fé. Oh, aleluia. Chegou a hora de você ser profeta. Não é dentro do templo. Não é dentro da casa do Senhor com reteté e bicicleta. Chegou a hora de você ser cheio do Espírito Santo. defender a escola. Defender da faculdade. A fé que te foi entregue. Quem entendeu isso? Levanta a mão e dá glória a Deus. Primeiro a Tibóteo, capítulo 6. Hoje vamos ler muito a Bíblia. Se você não abrir a Bíblia, você vai perder os detalhes. Primeiro a Tibóteo, capítulo 6, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Amém. Veja o que é que ele diz. Combata o bom, combate da fé. De novo. Combata o bom, combate da fé. Levanta a Bíblia e diz, vamos lá juntos. Combata o bom. Assim, para ler melhor. Vou sair melhor. Combata o bom, de novo, da fé. De novo. Combata o bom, combate da fé. Tome posse da vida eterna. Tem gente tomando posse de carro. Tem gente tomando posse de apartamento. Tem gente tomando posse de emprego. Tem gente tomando posse de tudo. Menos da vida eterna. Esta noite o Espírito Santo está dizendo, combata o combate da fé. E se preocupa em tomar posse da vida eterna. Para qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Precisamos de convicção de fé. Para que ao final possamos dizer como o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom. Combate. Quem diz glória a Deus por isso. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim. Nós vamos sair. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Deste congresso. Crendo mais em Deus. Crendo melhor em Deus. Para servir melhor a Deus. Para crer em Deus, é necessário conhecê-lo. Mas quem é Deus? Será possível conhecer a Deus? Esta é a grande pergunta que fazem os pensadores desde que o homem perdeu o elo com o Criador. Deus criou o homem não para estar separado dele, mas para que o homem tivesse comunhão com o Criador. Todos sabemos que o pecado corrompeu o homem e separou, demitiu, afastou o homem da glória, da honra de Deus. O homem ficou sem a honra de Deus. Ficou desonrado pelo pecado. Romanos 3, 23 quer dizer isso. Diz que todos pecaram e destituídos estão. Eu acho lindo isso. Nenhuma palavra na Bíblia é escrita sem sentido e sem precisão. Diga glória a Deus por isso. Diferente dos livros de história, diferente dos livros de Platão, que falam de um Sócrates, que era, na verdade, um molestador de adolescente, um tarado. Entendem? E que eles levantam como se fossem mais sábios do que o apóstolo Paulo. Não, senhor. Não era mais sábio do que o apóstolo Paulo, porque Paulo não era um pedófilo como era Sócrates. Se é que existiu. E Paulo existiu. E ele também não era um tarado como ele, que gostava de banquetes entre rapazes e dizia que era excelência do amor. Paulo não era. Paulo era cheio do Espírito Santo. Paulo era inspirado por Deus. Paulo falava a revelação de Deus. E quem está de acordo comigo, levanta a mão e dá glória a Deus. Eu fico indignado quando as faculdades e as academias querem relativizar a Bíblia sem que professores tenham lido nem sequer uma vez a Bíblia completa. Ah, mas nós já lemos, eu já li, já li os livros de Platão, já li vários de Aristóteles. E quero lhe dizer, ninguém se compara a palavra revelada de Deus, a Bíblia Sagrada. Você lê esses livros e termina com muita informação e conhecimento, mas há algo vazio no seu coração. Mas quando você vê a palavra, você entende tudo e sai cheio, cheio da glória e da graça de Deus. Quem já passou por isso, levanta a mão e dá glória a Jesus. Eu quero dizer, eles precisam de algo que nós temos. Nós já temos o que eles têm, mas eles precisam o que nós temos. Diga amém. Amém. Então, queridos, o pecado fez o homem perder o elo com o Criado. Todos. Uau, cadê vocês? Todos. Pecado. E que estão? Escutem. Destituídos estão. Está no presente do indicativo. Uau, que é isso, pastor? Está vendo que você tem que aprender português? Faça isso, porque você vai entender melhor a revelação. Diga glória a Deus. Escute, o que é presente do indicativo, pastor? Quer dizer que a situação dura enquanto você fala. Ela pode mudar quando acabar de falar. Isso quer dizer que há possibilidade. Deus está dizendo, ele está destituído da glória de Deus, até que ele não abra o coração para a graça de Deus. Ele está destituído agora, mas daqui a um segundo, milésima de segundo, ele já não está mais destituído. Por causa de quem? De Cristo Jesus. O pecado fez o homem perder o elo com o Criador. A partir de então, o espírito humano busca por Deus. Daí porque em todas as civilizações, há marcas dessa busca por Deus. Eu vou dizer de novo, em todas as civilizações, há marcas dessa busca por Deus. As pinturas rupestres, sabe? E as esculturas, minha monografia no direito foi sobre liberdade religiosa, que é um termo que foi cunhado por Tertuliano, que foi um dos pais da igreja, que também cunhou o termo trindade. Então, liberdade religiosa é uma causa que nós defendemos primeiro. Diga glória a Deus por isso. Agora escutem, as pinturas rupestres, as esculturas em cavernas, em pedras, mostram que os homens já desenvolviam ideias a respeito dos mistérios. Até mesmo os evolucionistas não podem negar que o fenômeno religioso, como eles dizem, teve adaptabilidade. É uma palavra que eles gostam. Adaptabilidade para sobreviver e se reproduzir. Você já ouviu falar da seleção das espécies? Sim ou não? Só os mais fortes sobreviveram. Uau! A fé vence o mundo. Vou dizer de novo, a fé vence o mundo. E se a evolução, a teoria da evolução já tivesse sido escrita, João teria colocado, a fé vence a seleção de espécie. A fé vence a seleção de espécie. Por quê? Porque quando eles vão a 10 milhões de anos, se é que era verdade, que não é pela palavra, e eles dizem, há um homem chamado Paleolítico, o hominídeo Paleolítico. Sabe o que acontece? Todas as descobertas do Paleolítico, dizem que aquele homem, se é que existe, que eu acho que não, porque é tudo teoria, tudo, tudo teoria. Não se prova nada, não se vê nada, a não ser cálculos e cálculos e hipóteses. Mas sabe o que é que acontece? As hipóteses evolucionistas não conseguem apagar a marca da fé na humanidade. Lá está, enterrado o bichinho, todo feio, com o dedo de fora, todo tranche, só osso. Mas ele está numa posição de quem foi enterrado de joelhos e com as mãozinhas assim. O que é que ele está fazendo? Se preparando porque ele crê que há uma eternidade após a morte. Eu quero lhe dizer, nem a seleção da espécie acabou com a fé no coração do homem. E quem vai acabar com a fé no coração da igreja? Ninguém, porque agora o Espírito Santo está em nós para avivar a nossa fé. Eu daria um glória a Deus mais alto. Eu daria um glória a Deus mais alto. Ou seja, nem a evolução, se fosse real, como dizem, pois não passa de uma teoria, conseguiu por meio da seleção natural exterminar o fenômeno religioso no homem. Por isso os antigos celebravam em rituais o sol, os céus, a chuva, os trovões, os fenômenos da natureza. Buscando a Deus e a eternidade, enterravam seus mortos por acreditar na imortalidade da alma. E que eles voltariam a acordar um dia para uma nova existência. Há um grito de solidão no coração do homem. Há um grito, me permitam, silencioso, mas perceptível na alma humana por Deus e pela eternidade. Porque Deus não criou o homem para que ele morresse. O pecado trouxe a morte. Deus criou o homem e colocou no coração do homem a eternidade. E é por isso que as civilizações antigas, elas buscam por Deus. Buscam por Deus, buscam por Deus, mas não acham. Mas glória a Deus, nós achamos o Senhor. Ou melhor, nós fomos achados por Ele. Oh Jesus, parece que eu estou pregando para cinco só. Nós fomos achados por Ele. Aleluia. Mesmo diante da nossa necessidade de relacionamento com Deus. A corrupção espiritual do homem o leva a negar o verdadeiro Deus. Eu disse que o quê? Não adianta eu falar muito e você não entender nada. Ou não gravar nada. Eu disse o quê? A corrupção espiritual no homem o leva a negar a Deus. Presta atenção. Eu vou dizer de novo. Vamos dizer juntos? A corrupção espiritual no homem o leva a negar a Deus. O salmista Davi, ele diz isso. Toda pessoa que nega a Deus, ele sofre de uma doença. Aí, já vão querer processar, né? Precisa não. Espiritual. Essa está fora da lei criminal do país. Diga glória a Deus. Doença espiritual. E quer ver como são sábios? Como se chama ela? Me ajude. Jesus, me ajude, Jesus. Como é o nome da doença espiritual, meu filho? Precisa. Aí em cima todo mundo sabe? Vamos lá? Como é o nome da doença espiritual? Precisa. Gente, o que é isso? Fale mais alto. Acho que eu estou morando no interior. O povo do interior fala mais alto, é? Pois eu aprendi a gostar. Então, vamos dizer juntos? O que é que é a doença espiritual? Precisa. Ah, então essa não está na lei criminal do país. Portanto, dizer que homossexualidade é pecado, não há problema. A lei do país não trata de pecado. Se eu digo também que prostituição entre homem e mulher é pecado, a lei do país já disse que adultério deixou de ser crime. Mas continua sendo pecado. Pecado é doença espiritual. Mas glória a Deus, para isto Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Abra a Bíblia no Salmo 53. E eu quero lhe ensinar duas coisas que aprendi com o Spurgeon, o príncipe dos pregadores. É que o Salmo 53, ele é a reprodução do Salmo 14. Se você tem até 14 anos, você lê o Salmo 14. Se você tem mais de 14 anos, você está dentro do Salmo 53. E se você está acima dos 53 anos, aí você não pode fazer o que diz o Salmo 53. Porque aí não tem mais perdão para você. Se você entendeu, diga glória a Deus. O Salmista Davi no Salmo 53. Um Salmo feito para o chefe dos músicos. Por isso que ele diz assim, música feita para o cantor Bor. Que era o que? Era o maestro do grupo. Se você entendeu, diga amém. Era o irmão Silvio, o irmão Sandin, esses homens aí. E o outro, como é o nome do outro maestro? Ismael, glória a Deus. Esse Ismael é da bênção, viu? Glória a Deus. Escute, veja a epígrafe, o título deste Salmo. O que é que ele diz? Se lê o quê? Vamos rápido, gente. Olha, eu ensino lá, onde eu coopero com o pastor, a ler a Bíblia assim. Porque senão você fica assim, e a voz fica presa e você cansa. Levanta a Bíblia e vamos ler bem forte. Um, dois, três. Eu tenho pouco tempo. Vamos lá? Um, dois, três. Um, dois, três. Não, 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 não. É o título. A epígrafe. Um, dois, três. Vamos lá? Um, dois, três. Não, pelo amor de Deus. É? Ah, é o título? É bom para ver se vocês estão atentos. Então vamos lá. Um, dois, três. Não, mas o título não diz aí? Masquil de Davi, alguma coisa assim? Ah, é o subtítulo. É só para ver se vocês estão ligados. Então eu quero o subtítulo. Um, dois, três. Vamos lá? Masquil de Davi, para o cantor, sobre o mar. Sabe o que quer dizer isso? Está meio complicado, não está? Masquil quer dizer o quê? Instrução. Isso é uma instrução. É um culto de doutrina do pastor presidente. Diga bem por isso. É uma doutrina. É uma instrução. Aí ele diz assim, ó. Instrução de Davi. Que indica. O que é que indica o masquil? Preste muita atenção. Diga para quem está ao seu lado. Preste atenção. E diga para ele. Não converse comigo. Que Deus está falando comigo. Amém? Então diga com ele. Preste atenção. Pois bem. Masquil quer dizer isso. Amém? Então maestro, quando quiser assim ensinar o coral. Masquil. Todo mundo preste atenção. Masquil é instrução. E diz que esse cântico você deve dar uma atenção especial. E indica que se deve dar muita atenção a esta canção. Pelo seu aspecto instrutivo. Para o chefe do coral. De acordo com a melodia solene de Malaate. Não diz assim? Mahalate ou Malaate. Diz assim aí? Diz ou não diz? Diz. E o que quer dizer Malaate? Doença. Diga comigo. Doença. Doença. Diga de novo. Doença. Doença. Sabe como Spurgeon chamou este salmo? A canção da doença humana. A mancha mortal e hereditária do pecado. Eu vou repetir para que você anote aí na sua bíblia. A canção da doença humana. A mancha mortal e hereditária do pecado. Este salmo. E como eu disse. Repete o salmo 14. O salmo 14 é o salmo do ateísmo prático. O salmo 53 é o salmo diferente. É o salmo da canção da doença humana. E o que é que diz aí? Leia comigo. Diz-se o Néstio em seu coração. Não há Deus. Tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade por isso. Não há ninguém que faça o bem. O que é que está dizendo o homem Néstio? O homem que não tem entendimento. O homem que não procura entender. Eu disse que não procura o que? Entender. O problema de quem nega a Deus é esse. É que Deus é um problema tão sério para ele. Que ele não tem condições de parar um minuto. Para ler a bíblia com você. E entender o que você está dizendo. Isso é uma doença espiritual. É isso que está dizendo a palavra. Isso é uma doença espiritual. Por isso que é malaate. Por isso que é uma instrução sobre malaate. E ele diz mais aqui. Não há Deus. Tem-se corrompido. Tem-se cometido. Olha gente. Sabe o que é que isso quer dizer para a gente? Que a gente deveria ter misericórdia. Orar mais por quem nega a Deus. Em vez de odiar. Em vez de deixar fora. Ore. 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 Ore por essa pessoa. Eu me lembro de um testemunho. Quero a permissão do pastor Isaac para contar. De um professor dele que quase o reprovava. Era quase que inimigo pessoal dele. Desafiava ele na aula de filosofia. Mas o Senhor me contou. Que um dia. Jesus permitiu. Por que Jesus permitiu? Porque já estava geneticamente predisposto dentro dele. Que aparecesse um grãozinho dentro da cabeça. Ou foi na língua. Ou foi no pescoço. Não lembro. E foi por aí. E quando o que aconteceu. É que ele chegou para o pastor Isaac. E disse assim. Ô Isaac. Eu não creio no teu Deus. Mas ora por mim. Ora por mim. Você está entendendo? Quando você tem misericórdia. Bondade pelas pessoas. Que estão doentes. Desta doença espiritual. Que negam a Deus. Deus abre a oportunidade. Para você ser instrumento de manifestação. Da grandeza e do poder dele. Por isso que você. Olhe para quem está ao seu lado. Diga por isso. Que você tem que dar testemunho na faculdade. E na escola. Para que teu professor ateu. Creia. Em Deus. Sabe como é que eles vão crer em Deus? Não é se a gente entrar no discurso. E começar a malhar o pau no STF. Malhar o pau. Início naquilo. Não faça isso não. Compaixão. Amor. Amor. Compaixão. 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 Se você amar as pessoas como Deus ama. Deus vai contar com você. Para que o amor dele. Chegue nessas pessoas. Nós não fomos chamados para mudar politicamente o país. Ainda que precisamos tomar posições claras. Na hora da eleição. Porque nós temos que defender o que é justo aos olhos do Senhor. Mas eu quero te dizer. A nossa batalha. É a batalha da fé. Eu vou dizer de novo. A batalha da fé. Tem muita gente usando o WhatsApp para tudo. Menos para a batalha da fé. Esta noite o Espírito Santo está falando. E quem está ligado está entendendo. Quem não está entendendo. Eu quero lhe dizer um conselho. Você precisa aumentar. Ou melhor. Descer mais a sua profundidade da fé. Diga glória a Deus. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens. Para ver se havia algum que lhe tivesse entendimento. O problema é entendimento. E buscar-se a Deus. Desviaram-se todos. E juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um desespero em Deus. Acaso não tem conhecimentos que praticam iniquidados. Que comem o meu povo como se comesse pão. Está vendo a batalha da fé? Eles não invocaram a quem? A Deus. Porém. Deus se permite encontrar. Diga amém. Mesmo o homem com essa doença chamada incrédula e... Verdade. Uma doença espiritual. Para que vocês não tenham estresse. Então. Essa doença espiritual. Causada pelo pecado. Mesmo o homem assim. Por quê? O que você faz com a pessoa que está doente? O que você faz? Você vai cuidar dela. Por compaixão. É assim ou não é? Jesus curava os enfermos por compaixão. Se você não sente compaixão. Você não vai alcançar as almas perdidas. Se você fica. Esse povo não presta. Miserável. Isso é um idiota. Ah meu filho. Você está cheio de outra coisa. Compaixão não. Mas se você fizer o que diz segunda até segunda crônica. Se o meu povo. Que por mim se chama. Com fé. Se humilhar. Com fé. Se humilhar. E orar. Cantamos muito esse hino. Pastor Jefferson. Pega aí para fazer uma dueta. Se meu povo. Dos seus maus caminhos. Se desviar. Se desviar. E orar. Agora o senhor que vai dizer. Fica em pé para cantar comigo. Abra aqui meu filho. Tem que estar conectado. Em nome de Jesus. Eu tenho pouco tempo para pegar hoje. Eu ouvirei as preces. Eu ouvirei a preces. Então me valia o Silvio. Não lembramos. Silvio. Hein? Concederei o meu perdão. Quem diria lá atrás de fundão nós dois cantando no coral. Que hoje a gente ia cantar esse hino. E como é o resto? Perdão darei. Olha para quem está ao seu lado e diga. Ame os pecadores. Apaixone-se por eles. Neles há uma doença espiritual. Que precisa ser curada. Oh, aleluia. E buscar-me-eis. Se buscar, acha. E me achareis quando me buscardes com todo o vosso? Jeremias 29 e 13. Sim. É possível conhecer a Deus. Eu quero que você diga bem forte. Levanta a mão assim. Levanta a mão. Escuta. Lá nos impérios antigos tinha um instrumento chamado catapulta. Era uma bola de fogo que colocava num instrumento assim. Eles faziam assim, ó. Vum. E a bola batia no muro. E a outra. Vum. E batia no muro. E as fortalezas, as fortalezas, ó. Caíam por terra. Pegavam fogo. Você quer? Quando a gente levanta a mão sem ira nem contenda. Algo acontece. Levanta a tua mão agora para jogar uma bola no inferno. E diz assim. Sim. Diga comigo. Sim. Está fraco? Sim. Sim. É possível conhecer a Deus. É possível conhecer a Deus. De novo. Sim. É possível conhecer a Deus. Sim. É possível conhecer a Deus. Sim. É possível conhecer a Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim. Conheçamos. 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 E prosseguimos em conhecer a Deus. A sua saída será como a alva E é certa E Ele a nós virá Ele a nós virá Ele a nós virá Ele a nós virá Como a chuva Como chuva seróidea que rega a terra Começa a sentir a chuva de Deus Porque nós estamos exaltando Crer nele Crer nele É possível conhecer a Deus Está só começando Preste atenção a palavra Conhecer É experimentar Jesus quando fala em João capítulo 13 Só abrindo parênteses que veio agora Ele disse assim Quando foi lavar os pés de Pedro Ele disse assim Ô Pedro Eu vou te lavar os pés Senhor Pedro era aquele tipo do falso modesto Ô Senhor Comigo Não Vou contigo até a morte Esse é o nosso lado do ego Esse é o lado da gente Que a gente esconde Mas a gente é Em diversas áreas Diga amém E o Espírito Santo vai dar duro na gente Até a gente ficar limpinho para subir Diga glória Então veja Aí ele disse assim Ô Pedro O que eu faço Tu não entendes agora Mas saberás depois Sabe o que Jesus estava dizendo? O que eu faço Tu não compreendes racionalmente agora Mas tu experimentarás depois Tu conhecerás depois Eu quero te dizer Que o conhecimento de Deus É experimental E quem busca Acha Quem busca Encontra Tem experiência de Deus Esperando pela tua vida Tem experiência de Deus Esperando pela tua vida Porque ele virá Ele virá Ele virá O teu encontro Sabe o que é a graça Não é a gente indo a Deus A religião é a gente indo a Deus A gente querendo chegar em Deus Mas a graça É Deus Vindo ao encontro da gente Quem entende isso Diga glória A Deus Escute Em Atos capítulo 17 Essa você tem que abrir Atos 17 É tremendo esse versículo Paulo está no Areópago Diante da filosofia grega E sabe o que é que ele fala ali? Ele vai explicar Como é que Deus Se revelou para o homem Ele diz assim Deus Um só homem De um só homem 17 e 26 Presta atenção De um só homem Fez Deus Todas as raças Humanas E isso já vocês sabem Porque está provado hoje O Mitocôndria de Eva Ou seja Isso vocês sabem Que o Eva mitocondrial O que é isso? Quando o gameta masculino Entra no gameta feminino O mitocôndrias Que vai a carga genética Principalmente de doenças E outras coisas Sai do homem Ele perde E aí Qual é o mitocôndria Que vai ficar lá no citoplasma Da célula da mulher Que é aquela única célula Que tem a manchinha Do corpúsculo de bar Que mesmo que a mulher Mude o seu corpo E bote órgão de homem Artificial Ou operado Ela continua tendo A manchinha lá Jesus Deus fez assim Eu vou colocar uma manchinha Porque o homem Vai querer mudar Mas vai ficar a marca lá Você é mulher Você é mulher Você é mulher Você é mulher Uau Então a Bíblia não é machista Não A Bíblia gosta das mulheres Só mulheres agora Só mulheres Olha pra tua amiga E diz assim A Bíblia A Bíblia Tá fraco A Bíblia A Bíblia Gosta da gente Gosta da gente E ela diz Vamos Aí ela diz Ela diz Que a diferença existe Que a diferença existe Por causa da gente Por causa da gente Diga assim A gente faz toda a diferença A gente faz toda a diferença Quem creme isso Levanta a mão e dá glória Isso é ciência Viu Se estresse não É ciência Deus o homem Fez Deus Todas as raças humanas Cadê que a ciência Diz que não é assim Cadê que a natureza Não diz que é assim O que é que está acontecendo Professor Por que vocês Não ensinam isso Professor O Eva mitocondrial O corpúsculo de Bá Cadê a filha Do evangelista Do evangelista Cadê o evangelista Não está aqui não Evangelista O gambarra Cadê 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 a filha dele Está aí Está não Perdeu Olha Sabe o que aconteceu O professor começou A perturbar a menina Pastor Ah não Você Esse negócio De macho e fêmea E não sei o que Aí eu disse Vem cá Senta aqui comigo Aqui atrás Quando o professor te vier De novo Bombardear a tua fé Pergunta a ele Sobre o corpúsculo De Bá Pergunta a ele Sobre a cromatina Sexual E diz a ele Como é que eu faço Para mudar isso Na mulher Para que ela seja homem E pergunta a ela Sobre a indispensabilidade Do gambeta E da E da E da Como foi que eu falei Do 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 negócio lá Do citoplasma Como é É É É só para ver Se você gravou Mitocôndria Fala Fala lá Se só fosse homem Não tinha Como é que fica Aí E por que Que esse mitocôndria Se a gente buscar nele Vai achar o primeiro ser humano Como é que é isso Então a Bíblia está certa De um homem De um só Veio toda a raça humana Não Mas foi Vocês dizem que foi Adão Não foi Eva Ah muito bem Então quer dizer que você não crê Que Deus antes do homem Fazer duas coisas E o que ele fez Olha Antes do homem Saber como fazer Anestesia geral E trabalhar com células Tronco Deus pegou Adão Deitou Adão Deu anestesia geral nele Tirou a costela Célula tronco E criou a mulher Conversa assim com o professor E diz Me explica professor Como é que você vai dizer pra ele Me explica professor ateu Eu quero te dizer uma coisa Hoje aqui Eu creio Que a ciência diga Que não diga Eu creio Porque a Bíblia diz E a Bíblia é A palavra de Deus Mas o bom é que a ciência diz Diga glória Gente eu tenho que correr Então diz aí Todas as raças humanas Afim de que provoassem a Terra Havendo determinado previamente As épocas e os lugares exatos Onde deveriam habitar Versículo 27 Leia aí Não está lendo a Bíblia não? Leia Diz aí Deus assim procedeu Presta atenção Deus procedeu assim É Deus quem vai E não nós Deus Só é possível encontrar Deus Porque Deus Que quis deixar achar O Deus abre esconditos De Agostinho De Pascal E de tantos outros Ele se deixou achar Preste atenção Sabe o que foi que ele fez? Diga comigo Migalhas Marcas Pegadas Digitais Aleluia Deus assim procedeu Para que a humanidade O buscasse E provavelmente Como que tateando Sabe? Como é que é isso? Como é que é isso? Será que é verdade? E foi o Big Bang? E aí manda o James Webb James Webb diz agora Não, não foi o Big Bang Ele fica E qual é a causa inicial de tudo? Como é esse negócio? Como é esse negócio? E quanto mais anda Mais tem Quanto mais anda Mais tem Quanto mais anda Mais tem Será que não vai faltar Combustível nele Para chegar lá no fim? Quanto mais anda Mais tem Quanto mais anda Mais tem Quanto mais anda Mais tem Porque foi o Deus Abre esconditos Que disse Vou deixar pegadas Remanói Chorebecanda Araia Vou deixar pegada Quem tatear Vai me achar Irmão Eu estou sentindo fogo aqui Quando eu estava estudando Isso em casa Eu comecei Pastor Em casa eu posso Aqui eu não posso Eu comecei a andar Dentro de casa E falar mistério E eu disse Oh Deus Tu és grande Tu és tremendo Deus deixou migalhas Deus deixou digitais E disse Você se buscar Me acha Se buscar Me acha Se buscar Me acha Onde? Na biologia Na física Na química Na quântica Eu estou lá Eu estou lá Eu estou lá Eu estou lá Finalidade de Deus Para que a humanidade O buscasse A Bíblia é profunda Nós não Ou melhor Eu Mas diz assim Para que a humanidade O Achasse Sim ou não? Sim Não Lê a Bíblia gente Para que a humanidade O Achasse Sim ou não? Não Não vai achar Não vai achar Não E por que não vai achar? Porque só acha se ele quer Uau Só acha se ele quer Remantorebashai Graças te dou Pai Jesus orou Porque ocultaste Estas coisas Dos sábios Dos entendidos E as revelastes Aos pequeninos Dá um toque assim De cotovelo De quem está do teu lado Diz assim Para achar Tem que buscar Para achar Tem que crer Para achar Tem que se humilhar E o buscar E o buscasse E o pudesse Encontrar Sem buscar Não encontra Mas se buscar Encontra Buscar-me eis E me achareis Onde? Eu quero Senhor Na filosofia do direito Achar argumento Para fazer valer Para fazer valer a tua palavra Tem Se me achar Vai encontrar Na filosofia Tem Se me achar Vai encontrar Na química Tem Se me achar Vai encontrar Na biomedicina Tem Se me achar Vai encontrar Vem aí Um tempo Novo Deus me disse Levantarei A muitos Em áreas Específicas Para glorificar A minha palavra Nesta igreja Quem crer Levanta a mão E dá glória A Deus Agora você vai Para a faculdade Só fica ouvindo O professor E pegando Cópia Pedaço De livro Como diz o pastor Isaac E fica aí Só lendo O pedacinho Que ele manda Aí leia Como o nome Daquele Aquele Sei lá O que era O que disse Que tem que liberar Prisão Liberar Tem o italiano Que o senhor gosta muito Mas o senhor não gosta dele Eu já sei Que o senhor não gosta Mas é o outro Como é o nome Daquele francês Michel Foucault Michel Foucault Michel Foucault Ô filho Vai ler a Bíblia Um pouquinho Lê a Bíblia Lê os pensamentos Contrários A Michel Foucault E te prepara Como eu gosto Quando Rousseau Diz assim O homem O homem nasceu livre Mas está preso Por todos os lados O grande contratualista Rousseau Deus está despertando O teu interesse Para a batalha da fé Levanta a mão A catapulta A catapulta A direita Pastor levantou A catapulta Eu vou levantar a minha E ele disse Que a direita Levanta a direita Direita Porque quando Deus Fala de poder Você fala do que? A minha direita A minha mão desta Isso aí Você está cheio de maldade Rapaz Está pensando que é o outro Esse negócio aí de fora É pequenininho O braço esquerdo de fora É pequeno O negócio daqui Que o direito É o de Jeová Os demônios Estão se estourando Aí por fora Sabe por quê? Porque Deus Está sendo glorificado Neste congresso Ele é a figura principal Levanta a catapulta Levanta a catapulta Aí grita Não fala não Grita E diz assim Deus se revelou Deus se revelou Ah meu filho Bota lá meu filho Diga aí ó Deus se revelou 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 Aleluia Isso é matéria de fé Não é de filosofia Vamos conversar sobre isso Na filosofia Isso é matéria de fé Não é ciência Vamos conversar Na ciência Sobre isso Eles não permitem Sabe o que é faculdade? Isso é uma crítica filosófica Não é uma crítica Preconceituosa Eu estava sabe Vou conversar com você um pouquinho Que está aí assistindo Querendo fazer aqueles cortes Perigosos Endemunhados Escuta aí Para processar a igreja Escuta aí Você sabe o que é isso? Não é ignorância não É grito lavado da garganta Porque a gente Não toca fogo em pneu A gente é da paz E a gente E a gente ora E a gente ora por esse Brasil Dizendo Deus é rei Só quem crê nisso Levanta a mão E dá a maior glória a Deus Essa mão Eu quero dizer É tempo de se encher Da graça E do conhecimento Da graça E do conhecimento Da graça E do conhecimento Para a batalha da fé Só quem crê nisso Levanta a mão E dá a glória A Bíblia fala Na revelação de Deus Da natureza A Bíblia fala Na revelação de Deus Da história A Bíblia fala Na revelação especial Nas sagradas escrituras E a Bíblia fala Na revelação especialíssima Singular Única Sobrenatural Da encarnação Em Cristo Jesus O nosso Senhor Quem entendeu Diga glória a Deus Glória a Deus Levanta a catapulta Levanta 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 E diga assim Deus Deus Não é um Deus Escondido Não é um Deus Escondido Ele se revelou Ele se revelou É possível Achá-lo É possível Achá-lo Dá pra dizer só Um, dois, três Deus Não é um Deus Escondido Ele se revelou É possível Achá-lo De novo Deus Não é um Deus Escondido Ele se revelou É possível Achá-lo Agora faltou uma frase Mas pra achá-lo Tem que buscá-lo Vamos juntos Um, dois, três Mas pra achá-lo Tem que buscá-lo Agora vamos completo Vamos completo Um, dois, três Deus Não é um Deus Escondido Ele se revelou É possível É possível Achá-lo É possível É possível Tem que buscá-lo Aleluia Romanos capítulo 1 Versículo 19 Tem que abrir a Bíblia Não olhe pra mim não Olhe pra Bíblia Por quanto O que de Deus Se pode conhecer Nele se manifesta Uau Se manifesta Porque Deus Lú manifestou Porque as suas coisas Invisíveis Que não dá pra olho humano ver Mas existe Porque nem tudo Eu acho interessante O pessoal olha pro universo Aí diz assim Tem milhões e milhões E milhões E milhões E milhões E milhões E galáxias Que o nosso olho não vê Aí todo mundo diz Verdade Aí o crente diz Tem milhões e milhões E milhões de anjos Que a gente não vê Mentira Porque as suas coisas Invisíveis Desde a criação do mundo Tanto o seu eterno Poder Como a sua Divindade Se entenda E claramente Se vê Pelas coisas Que estão criadas Pelas coisas Que estão o que? Criadas Para que eles Fiquem o que? Inexcusáveis É o corpúsculo Não dá Não, mas a gente consegue Mas não consegue Por que? Porque não consegue Sabe? Está entendendo? Deus disse assim Eu deixei Mistério Ah, Deus está Olha, Deus teceu Uma rede aqui hoje Assim Cada hino que cantava Digo Sim, Senhor Tu estás confirmando Estás confirmando Estás confirmando Mistério Não vou ler Mas em Pedro Tem uma expressão Que diz assim Que os céus Que agora conhecemos Se desfarão Aí tem um versículo lá Que diz que a vida Veio da água Está lembrado disso? A Bíblia diz, gente Diz lá Por quê? Porque a porção seca Apareceu da água É isso aí Aí diz que os homens Vão procurar saber O segredo da vida E não vão encontrar E diz lá O texto Se encontrar aí Pastor, me ajude O segredo da vida Eu disse o quê? Segredo da vida É por isso que o homem quer Eu quero que o homem Tenha neném E não consegue Segredo da vida Não A gente vai fazer agora Que não consegue Nós vamos criar vida No laboratório Não consegue Vida sem o gameta Masculina e feminina Não consegue Vida sem o DNA humano Não consegue Não consegue Não consegue Por que não consegue? Por que não consegue? Criar vida humana assim Segredo da vida Mistério Mistério Só papai do céu Quem sabe Só papai do céu Quem sabe Só papai do céu Quem sabe É? 3, 5 e 6 De segunda pedra Eu não posso Não posso me perder daqui Porque senão Eu vou sair do horário Escute 3, 5 e 6 E eles voluntariamente Ignora Voluntariamente Ignora Porque eles querem Não é porque eles não acham É porque eles Querem Eu vou me dobrar Ao argumento Teológico Chamas Porque eu sou acadêmico Porque eles querem Mas a evidência está lá Aí veja que ele diz mais Eles voluntariamente Ignoram isto Que pela palavra de Deus Eu disse o que? Pela palavra de Deus Já desde a antiguidade Fizeram o que? Existiram Quem? Os céus e a terra Que foi tirada De onde? Da água E no meio da água Subxiste Vamos ser mais escriturístico Foi tirado do meio da água Pelas quais coisas Pereceu o mundo De então Coberto em águas Do Dilúvio Vê o 7 Aí a revelação pura Pedrão O que escreveu isso? Diga aí Pedrão Pedrão O que negou Jesus Olha Olha para o teu lado E diz assim Quando você se arrepender Quando você se arrepender Sempre haverá Sempre haverá Uma segunda oportunidade Uma segunda Guarda essa palavra O apóstolo Pedro Por que o senhor disse assim Pedrão Pastor Porque é aquele que a gente Às vezes fala dele Veja agora como Deus Este dele De revelação Ele disse Pastor Pastor Paulo É mais profundo que eu Mas veja a revelação Que Deus deu a ele Veja aí O que é que diz aqui Mas os céus E a terra Que agora existem Pela mesma palavra Se reservam Uau Como 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 Tesouro Como Tesouro Tem coisas da natureza Que está guardado Como um Tesouro Um segredo Diga amém por isso Isaías 45 e 12 Fui eu Fui eu Diz Deus Que fiz A terra E nela Criei a humanidade Escuta Minhas próprias mãos Estenderam os céus É como quem bota Um cobertor de mesa Ele pegou assim Ó Ó Pelo poder da palavra dele E fez assim Onde ele passou a mão Ficou a digital Onde ele passou a mão Ficou a digital Por isso ele disse Se você tatear Me encontra Se você buscar Me encontra Eita Esse é o Deus Que tu estás orando E credo Agora escuta Quando você olha É possível entender Que Deus existe E crer nela Para sua revelação Na natureza Salmo 19 Versículo 1 a 6 Os céus declaram A glória de Deus O firmamento Proclama a obra De suas mãos Um dia fala disso Ao outro dia O dia diz Bom dia Dia Boa noite Bom dia É bom dia A noite diz pro dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia E a tarde diz pra noite Boa noite Boa noite É isso que está dizendo Aí sabe o que acontece Uma noite se revela A outra noite Não dá pra falar nisso Aqui dentro está a teoria das cordas Muito mais do que elas A teoria das cordas Quis achar Essa corda Sabe quando foi que Moisés Foi Moisés que escreveu esse salmo Foi Moisés Sabe onde Moisés pegou essa ideia Dentro da nuvem Se lembra quando ele subiu no monte Foi Davi aí Então Davi é 19 Mas tem outro que é de Moisés É o 90 Que fala na criação É o 90 Como é que diz o 90 De eternidade É lá que está a teoria das cordas De eternidade Eternidade Foi bom corrigir É Deus Aí ele faz o que Ele fala mais Como é que ele fala Ele fala aí No salmo 90 Né Antes Que os montes surgissem De eternidade E eternidade Isso sabe o que quer dizer Gente isso é profundo Quando eu estudei isso no hebraico Eu fiquei admirado Sabe por que Está falando assim De aspiral A aspiral Uau A ciência não tinha ainda descoberto As galáxias Moisés entrou lá dentro Deus disse Entra Moisés Entra Lá e chorei Becando E ela está dizendo assim Na obscuridade Aí quando ela entrou Ela disse Deus Que é isso Ele disse De aspiral A aspiral Eu sou Deus Eu sou Deus De galáxia A galáxia Eu sou Deus Ah você glorificou pouco Eu falei que ele é Deus Sem discurso Nem palavras Não se ouve a sua voz Mas a sua voz Ressoa por toda a terra E as suas palavras Até os confins do mundo Nos céus Ele armou uma tenda Para o sol Qual é a tenda do sol? Uau Ele Davi disse Davi também viu E disse Tem uma tenda para o sol Como é o nome da tenda? Se chama Via Láctea Uau E por que esse nome Láctea? Porque é branquinha como leite Eu dava a glória Armou uma tenda para o sol Sistema solar Tu o sol Vai ser Quem vai governar isso aqui Oito planetas ao teu redor É uma tenda É uma tenda Aí disse Ele armou uma tenda para o sol Que é como um noivo Que sai do seu Aposento Muito bem Isaías 45, 18 Diz uma expressão tremenda Escute Vamos ler juntos aqui Escute Vamos ler juntos a palavra O que é que diz a palavra? Leia comigo Um, dois, três Assim diz o Senhor Que criou os céus Ele é Deus Que moldou a terra E a fez Uau Ele fez o que? Moldou Tem marcas digitais E fundou-a Não a criou para estar vazias Mas a formou para ser habitada Ele diz Diga bem forte Um, dois, três Eu sou o Senhor E não há quem morre Alguém duvida aqui? Quem crê levanta a mão e da glória Glória Para que a terra exista No sistema solar E que a humanidade habite na terra É necessário uma sincronia perfeita Entre a terra e o universo Esta sincronia é chamada Dizem os físicos De constantes antrópicas Constantes Fundamentais do universo Sem elas O universo não existiria Elas determinam as interações de forças Que são conhecidas atualmente A força gravitacional A força eletromagnética A força nuclear Sem estas constantes Não poderia existir Vida complexa na terra Agora eu pergunto Quem as causou? Foi o Big Bang? James Webb já disse que não Será que foi a evolução? Não senhor Quem foi então? Os cientistas procuram respostas E não as encontram Os físicos fazem cálculos E não conseguem descobrir a causa Mas Jeremias O profeta chorão Ele tem a resposta Há mais de dois mil anos atrás Dois mil e setecentos anos Quase Quer ver a resposta dele? Está em Jeremias 51, 15 Ora Foi Deus quem criou Eu vou dizer de novo Ora Foi Deus quem criou E formou a terra Mediante o seu poder Tem metade de crente aqui Porque eu dava a glória Agora irmão Estabeleceu o mundo todo Com a sua sabedoria E estendeu os céus Com o seu supremo Entendi Quem já ouviu falar Em Galileu Galilei Que a igreja romanda Terminou levando para a inquisição Alguém já ouviu falar nele? Você sabe o que foi Que ele disse Numa obra dele Chamada É É Diálogo sobre dois mundos Ele diz assim Ele era um astrônomo Ele era físico Ele foi pai da física Ele é pai da astronomia Ele é pai de muita coisa Ele é pai da ciência moderna E em 1632 Dez anos antes dele morrer Em sua obra Diálogo sobre dois sistemas do mundo Ele disse assim A matemática É o alfabeto Com que Deus escreveu o universo Eu acho que o povo não entendeu não Pastor Eu vou dizer de novo A matemática É o alfabeto Você está querendo dizer comigo, não está? Levanta a cataputa E diz aí Um, dois, três A matemática A matemática É o alfabeto É o alfabeto Com o qual Com o qual Deus escreveu o universo Deus escreveu o universo Olhe para quem está ao seu lado E estude matemática Galileu disse, ó A terra não é o centro do universo Mata esse camarada Mas eu estou dizendo que foi Deus que botou o sol Está lá no sábado 19 Mata esse camarada Gente Escuta Ele deixou escrito É o seguinte Deus Somente um ser Racional Sobrenatural Que a força dele seja maior do que foi criado Somente ele pode ser a causa do que foi criado E matematicamente É perfeito É perfeito É perfeito Mas não precisava Galileuzinho dizer isso Pois a Bíblia já dizia Qual o instrumento que Deus usou E não foi Vara de medir Não foi régua Não foi paquímetro Não foi trena Não foi nível Não foi voltímetro Não foi balança Nem micrômetro Diz Isaías 40 Versículo 12 e 13 Ora Dizei-me Quem pode medir a água Na concha da sua mão Quem conseguiu avaliar A extensão dos céus A palmo Deus saiu assim Disse assim Olha Vai vir aqui a terra Depois Há tantos palmos Júpiter Sabe como é? É como quando você faz uma caixa de brinquedo E sai arrumando tudo dentro dela Assim Esse vem pra cá Esse vai pra lá Deixa eu ver se a distância está boa Hum Um pouquinho mais Dois dedinhos mais Porque isso aqui vai proteger o equilíbrio Agora você vem pra cá Você vai pra lá Você chega aqui Tudo pela palavra do seu poder Depois você lê 12 até 15 Isaías 48 Ele diz Também a minha mão fundou a terra A minha deixa estudeu os céus Quando eu os convoco Eles vêm Ou glória Aí Deus perguntou a Jó 38 4 ao 11 Onde estavas tu Quando eu lançava os alicerces da terra Conta-me se é que tens verdadeiro entendimento No Salmo 104 Eu acho bonito o que o salmista diz Verso 2 e 3 Ele diz que Deus Quando foi arrumar a terra Esse dia ele se vestiu de gala Diga glória Está lá no Salmo 104 Ele se vestiu de glória e de luz Eu acho que A trindade se arrumou No dia que disse Hoje é o dia da criação Uau Todo mundo Sabe como é? Não é que eles são desarrumados Mas é que eles quiseram Mais glória Mais manifestação de glória Não dá pra entender isso Aí ele escreveu Vestido de esplendorosa luz Como no manto Ele estende os céus Como uma tenda Oh glória Provérbios É a maior revelação Que eu encontrei No Antigo Testamento Sobre a criação O poder criativo de Deus Abra a Bíblia Provérbios capítulo 30 Versículo 4 É espetacular isso aqui A gente passa por cima dele Pra cima e pra baixo E não nota isso Percebe aí Vai Percebe Quem subiu ao céu E de lá retornou Uau A gente sabe Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Ele desceu Não subiu Mas aquele que desceu É o mesmo que subiu Disse Paulo E deu doce aos homens E ele disse Crede em Deus Crede também em mim Na casa do meu pai Tem muitas moradas Se não fosse assim Eu não teria dito a vocês Mas se eu for Eu voltarei Aí a pergunta de provérbio Quem subiu e desceu? Jesus Ele subiu e vai descer Quem reúne o poder dos ventos Em uma das mãos? Jesus Colossenses 1 capítulo 1 Versículo 1 a 16 Tudo foi feito por ele Para ele E sem ele Nada do que foi feito Se fez Diga glória a Deus Quem repreza as águas do mar Numa túnica? Quem determinou os limites da terra? Para aí Presta atenção na leitura Qual é o seu nome? Elohim Yavé Adonai Quírios Jesus de Nazaré Mas ele faz outra pergunta Qual o nome do seu filho? Aí Um dia Desce Gabriel Maria Graciada O Senhor é contigo Benditações Em todas as mulheres Bendito será o fruto Do teu ventre E o nome do menino Que provérbios 30 Versículo 4 Pergunta Que criou o universo E vai se encarnar O nome dele é Respondei-me Se é que sabes A igreja sabe A juventude de Pernambuco sabe Diga glória a Deus Aleluia Se eu pudesse continuar Leia em casa Amós 4 e 13 Colossenses 1, 15 e 17 Eu disse que Deus Fez a Palmos E Galileu Disse que foi com a matemática Sim ou não? Aí veja As constantes Vamos analisar Algumas constantes Nível de oxigênio Estou na parte teórica ainda Vem a parte profética Depois da palavra Diga amém Amém O nível de oxigênio Corresponde a 21% Da atmosfera Isso Agora a internet Achou de travar Logo agora Rapaz Meu Deus Se torna possível Ou torna possível A vida do planeta Se estivesse Uma concentração De 25% Haveria Incêndios Espontâneos Quem Voltou Eu já estava orando aqui Seu é hora de parar Ele disse não Vai continuar um pouquinho mais Quem calculou isso? Foi a evolução Queimadas É que eu já tinha perguntado A meu pastor antes Se fosse 15% A mais Os seres humanos Ficariam sufocados Sem oxigênio Não haveria água Não haveria ar Não haveria energia Quantidade de oxigênio Correta da atmosfera Que favorece a vida Quem calculou isso Gente? Quem calculou isso Até a transparência Da atmosfera O homem foi para a lua E disse Deus existe Que terra bonita Foi ele que quis assim Se fosse menos Não haveria radiação solar Sobre a superfície da terra Se fosse mais Nós seríamos bombardeado Com radiação solar O nível correto De CO2 É mantido Se fosse mais Teríamos um enorme Enfeito de estufa Vocês sabem disso? A pergunta é Quem planejou isso? Terra e sol A distância da terra Ao sol É crucial Para um ciclo estável De água Muito longe E a maior parte Da água Congelaria Muito perto E a maior parte Da água Ferveria Águas que permitem A diversidade da vida Quem calculou isso? A interação gravitacional Da terra Com a lua Se fosse maior Os efeitos Sobre as marés E oceanos Sobre a atmosfera E o tempo de rotação Seriam bem severos Se fosse menor As mudanças orbitais Provocariam Instabilidades do clima A vida seria impossível Agora veja esse gráfico Se a força gravitacional Fosse alterada Não existiria o sol E nós também Mas ele disse Vai girar sim Oh glória Oh glória Ele pôs a mão embaixo E disse Fica aí A tenda do sol O sistema solar Deixa aí por enquanto O sistema solar Tem oito planetas Vamos dizer o nome Diga comigo Mercúrio Mercúrio Vênus Terra Terra Marte Marte Júpiter Júpiter Saturno Urano Netuno Diga amém Outro dia Um obreiro lá Meio ET Obreiro ET Já tem desse O negócio está sério Diga comigo Obreiro ET Vamos falar obreiro Não ele é obreiro Mas vamos dizer assim Crente ET Ele vai rir muito Ele está me ouvindo É um grande amigo meu Ele diz assim Pastor O senhor acredita O senhor acredita A vida Fora da terra Como é que Deus Vai criar um negócio Desse tamanho Assim E não tem nada lá Diga Oi irmão Eu não tenho como explicar Não Vai perguntar Deus Mas que ele fez Ele fez desse jeito E que ele disse Vai ter na terra um povo Esse povo Não dá para falar tudo Mas tudo bem Mas foi desse jeito Diga amém por isso Amém Não O outro nome Sistema solar Você está ainda Lá Sistema solar Ele colocou assim Ele disse assim A terra Vai ficar Diga comigo A terra Vai ficar Depois de Mercúrio Estou falando Uma linguagem Mais popular Vênus Uau Aí Escute Para chegar lá Aí vai Diga comigo Depois da terra Depois da terra Marte Marte Júpiter Júpiter Saturno Saturno Urano Urano Netuno Netuno E tem um anão Como era o nome do anão? Urano Isso Isso aí Se Júpiter Escuta Isso aí é Júpiter Diga Olá Júpiter Olá Júpiter Faça assim O jovem gosta disso Faça assim Olá Júpiter Escutem Não é assim na sala de aula Que o professor faz Faz tudo em um Se abestalhado Estava preparando Só o caminho Para dizer isso Olá Júpiter Aí eu não posso dizer Olá Deus Está falando com quem? Se Júpiter Não estivesse No lugar que está Os meteoros Atingiriam a terra E destruiria tudo na terra Mas Deus disse Júpiter Fica aí Não te move Vou te fazer Com uma garra Gravitacional Tu vai segurar tudo E só passa o que eu quero Segura aí a imagem Mas tem uma coisa Um dia Que diz a Bíblia Que está marcado o dia A hora O mês E o ano Deus vai dizer Para o anjo Anjo Toca a trombeta Aí Júpiter Vai fazer assim Para os meteoros Vai 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 Que o Criador Mandou Levanta a tua mão E adora a Jeová Glorifica 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 A grandeza Desse verso Acabou Eu tenho mais Mas a hora Não vai dar Eu quero 30 segundos Só de dizer Eu te amo Senhor Tu és o meu Deus Eu te amo Senhor Tu és a minha força Tu és o meu refúgio Tu és o meu orientador Tu és o meu criador Tu me fizestes Para louvor Da tua glória Só adora aí 30 segundos Fala com ele aí Ah Vamos voltar Vamos voltar Volta já Para digitais De Deus Aí para resumir Diga comigo Levanta a mão E diga Deus deixou As digitais Deus deixou As digitais Deus deixou As digitais Vamos lá Vamos lá Volta Já nas digitais Como é que diz aí Foi fraco Como é que diz aí As digitais De Deus Então vamos lá Para as digitais De Deus Escuta aqui Deus fez o espaço E o tempo Gênesis capítulo 1 Versículo 14 Vamos pra frente E veja que quando ele fez o espaço Deus O Deus triuno Esse que a gente está falando Passa adiante Ele fez E diz Romanos O que sua divindade Se entende Se vê Pela criação Já vimos isso Vamos adiante E podemos achá-lo O Deus triuno Que fez a tenda do sol Que colocou Júpiter Para proteger a terra E ainda faltou A área gravitacional Da terra E tudo mais Que não dá tempo Esse espaço Toda vez que eu falar Coloca a tela seguinte E aparecer isso Eu quero que você Levanta a catapulta E dê o maior grito E diga-se Três em um Essa é a digital de Deus Três em um Três em um Três em um Onde ele tocou Ficou O pai, o filho E o Espírito Santo O pai falou A palavra Jesus foi E o Espírito Estava lá se movendo E dizendo Vida 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 Aleluia Como é que você vai dizer Levanta a mão E diz bem forte Vem Toda vez que aparecer Rápido Tá certo? Então vamos lá Deus fez De Gênesis 1 em 14 O espaço E o tempo Vamos lá Calma Não apareceu Três em um Vocês estão com vontade Mesmo Então E chamou Volta Volta o versículo Meu filho Volta o versículo E chamou Deus A expansão Céus E disse Haja luminares Na expansão Dos céus E sejam eles Para sinais E para Cairós Isso é lindo É profundo Nessa Ele Ele existe Ele existe Dessa forma Largura Altura E profundidade Leia comigo Largura Altura E profundidade Oh já foi Isso é a digital de Deus Eu acho bonito Porque Paulo disse assim Oh profundidade Aí ele diz assim Eu oro Para que vocês Alcancem A altura A profundidade E a largura Do amor de Deus Ele está dizendo assim Eu oro Para que vocês Naveguem Dentro do espaço Não é da terra Não é do universo Mas do espaço Do amor de Deus E lá Paulo está dizendo Que o espaço É feito de altura É feito de profundidade E é feito de largura É a digital de Deus E o tempo Vamos a frente O tempo É feito de passado Presente E O que é isso Aleluia Foi antes deles Eles estão devagar Mas vamos embora Isso é o que Você sabe que a matéria Ela é consistida A menor partícula Era o átomo Escuta isso E o átomo E o átomo Ele é Ele consiste Em prótons Em neutrons Uau Aí o homem foi Descobriu Quarks E o quarks Pastor Ele é formado De que? Aí ele O quarks É a menor parte Do nêutron E do prótons E como é que Quero ver se esse negócio É Deus mesmo E é digital É digital de Deus Sabe por quê? Cada nêutron E cada próton É formado Por três quarks Vocês estão dormindo Isso é o que Gente? É Senhor Se tatear Acha Se tatear os livros Se pesquisar a ciência Tá lá As digitais De Deus Levanta tua mão E adora 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 O pastor E dentro da gente Também tem 3 em 1? Tem ou não tem? Tem O DNA O bichão Que descobriram Um dia desse E Deus Ó Já sabia O segredo da vida Foi escondido Como um tesouro Deus disse Acha E quando achar Vocês vão me ver Diga glória Glória A nossa informação genética Nosso DNA Ele tem adenina Diga comigo Adenina Adenina Passa a frente Timina Timina Passa a frente a imagem Citosina Citosina E guan Tinina Essas sequências São divididas em códon São as sequências De informação Cada códon É formado Não precisa nem dizer Por quantas letras? 3 letras Imagem seguinte queridos Vamos lá Olha aí Cada combinação De 3 letras Forma uma palavra Que o cientista Tem que decifrar Quantas letras? 3 O código só se abre Se disser Pai, Filho e Espírito Santo Pai, Filho e Espírito Santo Pai, Filho e Espírito Santo Digitais de Jeová Levanta a mão e dá glória Glória Cada códon formado Por 3 letras Gera energia Aminoácido Que são responsáveis Pelo funcionamento Correto do organismo Diga Diga pra quem tá do teu lado O teu organismo Só funciona Com energia Tu só tem músculo Tu só tem enzima Tu só tem sistema imunológico Por causa dos 3 em 1 Terminou Deixa eu me dar 5 minutos 3 em 1 Ai, eu pensei que você ia dizer a hora Que ia me dar meia hora Mas eu digo, não pode O pastor só deu 5 Terminou aí, meu filho Diga comigo A revelação de Deus A revelação de Deus Na história Na história Agora eu vou terminar E quero que Deus me ajude, Senhor Pra em 5 minutos Eu poder falar tudo Que não vai dar pra falar em Jesus Na palavra Mas Por que a história? Eu perguntei a Jesus Por que na história? Ele disse assim Não saia do script Eu ia dizer um negócio Mas o Espírito Santo proibiu Eu disse Não diga não Isso é segredo Entre mim e você Mas Eu vou dizer a você O seguinte Olha Quem foi que ouve? Deus disse assim pra mim Eu quero que eles entendam Não deixe de fazer isso não E eu pedi permissão Ao meu pastor Não deixe de fazer isso não Porque eu quero que eles entendam Que eu sou grande Que eu sou onipotente Onipresente Onisciente Infinito Eterno E que eles precisam Crer em mim Porque a história deles Já está escrita Por mim Diz o Senhor Quem pode A não ser Deus Falar por antecipação Algumas coisas Fatos futuros Que estão envolvidos Decisões humanas Vontades humanas Conchavos humanos E ele dizer Vai ser do jeito Que eu estou falando Quem garante Quem garante Quem garante Aleluia A trindade desafia o homem A descobrir o futuro Isaías capítulo 41 Isso é a revelação de Deus Na história A onisciência de Deus A presciência de Deus A previsão de Deus A providência de Deus Não dá para falar Isaías 41 e 21 Apresentai Veja Veja que ele fala do plural Três em um está falando Quem está falando? Apresentai a vossa causa Diz Javé Apresentai vossas razões Convoca o rei de Jacó Trazei vossos ídolos Para que nos anunciem Nos anunciem Três em um O que há de acontecer? Falai-nos dos eventos passados Para que os consideremos plural E saibamos plural O fim deles é o Elohim O plural singular Ou mostrai-nos o que haverá de ocorrer no futuro É o plural majestático Vinte e três Anunciai-nos acontecimentos vindouros Olha, o que é que a trindade pede Oh, me fala aí do futuro, rapaz Você que Eu vou fazer minha vontade Eu vou seguir meu caminho Eu vou fazer o que eu quero Você não diz assim? Aí Deus está dizendo Aí me fala aí Como é o futuro? Como é o futuro? Pergunta aí O teu colega Tu que estás querendo fazer o que quer Como é o teu futuro? Como é? Como é? Tu tem controle sobre ele? Isaías 42,9 Vejam Deus diz As profetias antigas aconteceram E novas eu vos anuncio Antes de surgirem Antes de aparecerem Eu declaro a vocês Isaías 46,10 Eu sou aquele que anuncia o fim Desde o princípio E desde a antiguidade As coisas que ainda não aconteceu Que digo O meu conselho Será firme E farei toda a minha vontade Da glória a Deus aí Isso revela a onipotência A onisciência de Deus Quem pode marcar na sua agenda Hora Dia Mês Ano Com milênios de antecedência Falar assim Daqui a dois mil anos Vai acontecer isso Isso, isso, isso Quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso? Três em um Ele faz Se ele quer Ele faz Porque só ele é Somerano incapaz Não há nada difícil Quando ele quer Aí ele vai dizer Se daqui a dois mil anos Vai acontecer E acontece O problema A gente está vindo para ver Mas tem coisa Que a gente vai ver Apocalipse 9,15,16 Deus diz E foram soltos Os quatro anjos Que estavam preparados Para a hora O dia O mês O ano E o fim Afim de matarem Até essa parte dos homens Deus marca tudo Diga amém Amém Presta atenção agora Vou terminar agora Presta atenção Se você não puder esperar Cinco minutos Você vai perder Presta atenção Olhe para cá Não converse Quem pode Marcar 65 anos Na frente Alguém pode Você imaginaria Quem tem aqui 65, 70 Que o que está acontecendo Aconteceria Quem foi que houve Ah sim Desculpa Foi mais Tem um menor ainda Mas se eu me permite Me permite Então vamos embora Isaías 7 7 e 9 Negócio sério Escuta Assim Assim diz o Senhor Deus Isto não subsistirá Nem tampouco vai acontecer Veja Deus está dizendo Não vai acontecer Por que não vai acontecer? Porque a cabeça da Síria Será Damasco A cabeça de Damasco Rezim E dentro Veja o que Deus diz 65 anos Efraim será destruído É Deus É Deus É Deus E lá no versículo 9 Ele diz assim Se você não crer Tu não vai permanecer Mas vai acontecer Pelo amor de Deus Dá glória a Jesus Isaías Você está admirado Com 65 anos Escuta Eu vou terminar agora Isaías Foi levado A profetizar Isaías 45 Aí disse assim Disse como? Eis aqui O meu servo Siro Aí ele disse Oh Deus Sim Isaías Eu nunca ouvi falar Nesse nome de Deus Quem é esse? Ah Isaías Não dá pra você Você já vai estar morto Como é Deus Vai estar morto Sim vai estar morto Isaías E quando é que ele vai aparecer? Mistério Eu disse o que? Mistério Passou um ano Dez anos Cinquenta anos Sessenta e cinco Sessenta Oitenta Noventa Cem Cento e dez Cento e vinte Cento e trinta Cento e quarenta Cento e cinquenta Cento e sessenta Cento e setenta Cento e setenta e cinco Um rei Isso que encontra Heródoto Chamado Sabe como era o nome dele? Astia Ele Teve um sonho Uma videira crescia Das costas da sua filha Mandane Mãe de Siro Lançando Gavinhas Que envolvia Toda a Ásia Os sacerdotes Lhe disseram Que a videira Escuta A videira Era seu neto Ciro E que ele Tomaria o lugar Do velho No reino Então Sabe o que foi Que ele fez? Chamou Árpago Um general Que era Seu mordomo E disse assim Leva esse menino Para a montanha E mata ele Porque Eu quero ele morto Mas é seu neto Mate ele Levou para a montanha Matou ele E sabe o que foi Que aconteceu lá? Quando o matou Matou ou não matou? Matou não Árpago Olhou para o menino E disse assim Que menino bonito Isso é Deus Aí disse Eu vou esconder ele Heródoto diz Que quando o menino Foi crescendo Escondido Ia brincar com os outros Brincava de rei Quem foi Que disse a Ciro Que ele ia ser rei? Se quando o menino Cresceu Ninguém nem contava Para ele Que ele era neto Do rei Para não ser descoberto A profecia De 175 anos atrás A palavra de Deus De 175 anos atrás E sabe o que foi Que aconteceu? Com ele É que o menino Cresceu E se tornou Imperador Um dia Isso está em Esdras Capítulo de número 1 Chegaram para ele E disseram Grande rei Ciro De toda a Pérsia Sim Aqui está Uma ordem Para o Senhor Devolver os judeus Para a sua terra Ordem de quem? De Jeová Hã? O que é isso? Ah Rei Ciro Há 175 anos atrás Falou-se que o Senhor Faria isso Eu disse Sério? É isso que diz Pois voltem Todinho para a sua terra E que seja louvado O nome do Deus Por que Ciro? Ciro Porque Ciro Entendeu Que quem Preservou ele Não foi o destino Mas foi Aleluia Pastor pode ficar em pé Para um momento só Vamos ficar em pé Aleluia Aleluia Olha para cá O nosso pastor presidente Quando tinha 14 anos de idade 12 anos de idade Aceitou Jesus 14 anos de idade Lhe entregaram Uma Bíblia de ouro Sabia disso? Quem sabia disso? Quem sabia disso? Você sabe quem foi Que entregou a Bíblia de ouro? A irmã estava no círculo De relação à dirigente Uma da vina E viu Deus entregar Uma Bíblia de ouro A ele Um anjo E disse assim Menino Deus tem ministério Da palavra contigo Tantas histórias Que poderiam contar Deus falou muitas Vezes com ele Hoje ele está aqui Esta noite Você está saindo Deste congresso Aqui Dizendo Senhor Eu creio Que quando Tu escreves A minha história A possibilidade De acontecer Aleluia Aleluia Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Se você não sair De debaixo da sombra Do anipotente Vai acontecer Qual corinho que a gente canta? Sei que teus olhos Sempre atentos Sempre atentos Permanecem Em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Enversar Ouvi meu clamor Posso até chorar Mais alegria Vem de manhã Dizendo 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 Deus que não é Deus que não é Homem Para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Sei que teus olhos Sei que teus olhos Todos juntos Sei que os teus olhos Fecha os olhos Sei que atentos É o seu momento O seu nome Eu sei que esta noite De congrácia Foi diferente Mas cante E os teus olhos E os teus ouvidos Oh Senhor São sensíveis Para ouvir meu clamor Posso Posso Até chorar Mais alegria Vem de manhã É seu de pé É seu de pé Nunca mudaste Nunca mudaste Tu és fiel Deus aliança Deus aliança Deus me promessa Deus que não é homem Entrar Em ti Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Vamos forte Pode acontecer o que for Pode acontecer o que for Pode acontecer o que for Pode tentar o que for Eu sei que lutar por mim Teus anos não podem ser No grau Mas forte Minha esperança está Na torno grande eu sou Teus anos não podem ser O que for Incossível acontecer Incossível acontecer Acontecer Eu não adianta Deus que não resta Deus que não é homem Entrar Perdi Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu não adianta 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 Obrigado.